Enquanto alguns estão descansando e que vais olhar para aquelas pessoas que nessa hora, nesse momento, em algum lugar do mundo, estão procurando o que comer no lixo, procurando o que vestir e principalmente um papelão e um canto para poder dormir, meu Pai. Seja feita a vossa vontade. A minha vida, o meu destino, eu entrego em vossas mãos. A hora que vais achar que é a minha hora, será feita a vossa vontade. Que assim seja. Like Deixe um like Que eu agradeço E do seu like eu não esqueço Yeah, my voice Shut my window It's a dupe inside Please Deixe um like Que eu agradeço E do seu like eu não esqueço If this town Is just an apple Then let me take a bite Eu disse like, like O Toninho agradece o like, like Obrigado a você Eu disse like, like O Toninho agradece o like, like Obrigado a você Deixe um like que eu não esqueço Do seu like que eu não esqueço Amém nós todos Michel Prazerzão ter você de volta A emoção Aliás Anderson Marinho Muito grato Ótima noite Ótima noite pra todos vocês Ótima madrugada Amanhã B-Bord de São Bernardo Quer dizer, hoje 20 de agosto Mas a vida continua E se Deus permitir Eu viver Tenha emoção Solta no ar Comigo E com você Pri Ó Abração No coração Beijão Maximiliano Toninho A cara contigo Muitos gustos Muitos gustos Muitas grácias Ô Pri Muito obrigado Pri De coração Muito obrigado Obrigado pelo superchat Que Deus multiplique Três vezes três Milhões de vezes Na sua vida Bem como na vida De todos nós Eu disse Like Like O Toninho Agradece o like Like Obrigado a você Eu disse Like Like Odria Ouvindo Ouvindo do Ipiranga Why Does he do it that way If they say Like Why Suzu Queram Like Obrigado a você Eu disse Like Like O Toninho Agradece o like Like Obrigado a você Como disse a Luma Que tenhamos todos Uma ótima noite Com paz e luz Na vida de todos vocês Não é Adriana O Ouvindo Do Ipiranga O Vino Beijão No seu coração Com muita emoção O Pri Pretty woman Rocking down Street Pretty woman Boa noite Rafa Rafa Obrigado Deixa eu ir embora Senão eu fico aqui Conversando com vocês E não quero ir Se Deus permitir E eu viver A gente se fala E a gente se vê Beijo para os seis Por que só para os seis Luma? Tem mais de seis aí Beijo para todos Aí sim Valeu chefe Ô Michel Michel My world Valeu Michel Obrigado pelo carinho E a gente se vê Daqui a pouco Márcio Patriota É Patriota Aí ó Márcio Patriota Toninho Tem música Para todos os tipos De nome Tem mesmo né Nossa Ô Luma Sabe o que eu Acho mais engraçado É que vem assim Vem do nada Do nada assim Na hora que Eu vejo o nome assim E fala Olha Que rima com tal coisa E é legal isso né Michel My world Ouvindo do Ipiranga Ha 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 Movina Luma Ai Eu preciso ver Luma Na hora aparece Na hora aparece Luma Franco 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 Deus Pátria Deus Pátria Pátria E família Aê Deus Pátria E família Padre Filho Espírito Santo Isso aí Pronto Posso ir Preciso levar o Juninho Lá no Quartinho de reflexão Urgente Tá bom Grande beijo Com queijo Ouvindo Doi Piranga Mas a culpa é do compadre Daniel Ele que chama ela de Adriana Ouvindo Ouvindo